Cadê Top Boca? Você me fez acreditar no nosso jurulito E a tua lome de cera vamos confiar em ti Não acredito mais em nome do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizer sofrer Desprezo o amor que eu te dei Tu só me fizer sofrer Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizer sofrer Desprezo o amor que eu te dei Tu só me fizer sofrer Pagoar-te do meu bem Desprezo o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei E a galera lá na mão, na mão, na mão Cadê Top Boca? Todo amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo E não há nada pra Eu quero ir pro seu coração Eu quero ir pro seu coração Eu quero ir pro seu coração Tu só me fizer sofrer o amor que eu te dei De paixão E dá teu nome E o sonho Choro por você É o brasil Com você E dá teu nome 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 Eu quero vir, isso é calypso E aí, isso é calypso Tudo é calypso Calypso E essa vai plantar nossas morinas do Ceará Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Linda morina, você vem pra me ensinar Que a lambada é um desejo bom E me faz querer chegar E vai, no caminho da alavança Dentro do teu olhar Linda, você tá, tá querendo o meu corpo dançar Senti, senti meu coração Tá batendo, batendo Igual tá querendo minha princesa Então vou ficar Essa voz gostosa, quase rouca Deixa um ódio ali na boca Tô ouvindo a gente Balance da pipoca Vem, balança firme Que sangue e dançar Balança que eu quero te amar O barco é fácil pra você rebolar No som da lombar Balança Ô babá, vem Eu babá Cadê o grito das meninas? Vem! E essa batalha porque está os corações apaixonados Vem me reconquistar naquela dança que eu vou ficar Lisioneiro Lisioneiro Quero já qualquer lugar que vá com a força da paixão No corpo da ponte É grande Quando a gente se dá Rolando um sonho louco sem parar A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha música que fazia, faz ocorrer perigo A noite é pura dança, fez um guisado marcar E faz ensinar meu amor A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha música que fazia, faz ocorrer perigo A noite é pura dança, fez um guisado marcar E faz ensinar meu amor Meu amor Calimso! Calimso! Essa vai pra dançar, viu? Suíngua, suíngua, suíngua Vamos beijar! Vem! Eu quero um beijo de amor que faz meu corpo vibrar Pra lá e pra cá Vem, vem, vem Traz a sedução, acende a luz do coração Eu tenho o dom da paixão No sonho louco em testar O amor é puro, sentimento é vida A vontade de treze, com a chama escondida É que tem toda uma verdade viva Que faz, que diz, que fique agora Dita, trazendo pra gente o amor que acredita Verdade é pra fazer Faz agora Na luz do sol que eu quero ver Deixa vibrar Eu faço o som Vamos dançar, galera! Vem, caliço! Vem, caliço! Eu quero um beijo de amor que faz meu corpo vibrar Pra lá e pra cá Vem, vem, vem Traz Traz a sedução, acende a luz do coração Eu tenho o dom da paixão No sonho louco em testar O amor é puro, sentimento é vida A vontade que traz, com a chama escondida que tem Toda uma verdade viva Que faz, que diz, que fique agora Dita, trazendo pra gente o amor que acredita Verdade viva É Faz agora Na luz do sol que eu quero ver Deixa vibrar Eu faço o som que é pra você dançar Faz agora Na luz do sol que eu quero ver Deixa vibrar Me vejo que é na batalha, vem comigo, vem Bota o bracinho no céu Bate na palma da mão Palma da mão Tchou, tchou Se bate na picota, vem comigo Olê, lê, lê, lê Grande da pipoca, vem E vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer E vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amo, respirando amor Naturalmente, só depende de você Mas se você quiser eu também, eu quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Calipsou! Vem dançar, vem fazer, vem curte, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curte, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente, só depende de você Mas se você quiser eu também Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Vem dançar, vem fazer, vim de mim refeixer Vem dançar, vem fazer, vim de mim refeixer Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Cadê o grito da galera? Eu quero ouvir! Cadê o grito da galera? Eu quero ouvir! Eu vou entrar naquele quarto que é pra não lembrar do que for Eu tô voltando, mas as regras desse amor que invade tá Sou eu e eu sou, mas eu Eu tô pensando que vai entrar de novo e ficar assim Pensei na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Até de novo, meu amor, tem que comer na minha mão E aí, patrão? Vai embora, depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que apontou, perdi o trono Eu não vou entrar na mesma cama que eu te abrigo Sentir o cheiro que eu deixou Naquele ninho branco, naquele ninho branco Eu não vou deixar tocar meu corpo sem me dar amor Agora é tudo ou nada Até de novo, meu amor, tem que comer na minha mão Se quiser o trato é esse O trato é esse Não vá pensando que vai me trair de novo e ficar assim Pensei na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo, meu amor, tem que comer na minha mão E aí, patrão? E aí, patrão? E aí, patrão? E aí, patrão? Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que apontou, perdi o trono Quem sabe em cama? Se eu não vou entrar Na mesma cama Em outra vez e eu Sentir o cheiro Sentir o cheiro Naquele ninho branco Naquele ninho branco Eu não vou deixar Tocar meu corpo sem me dar amor Agora é tudo ou nada Se quiser o trato é esse O trato é esse Eu não vou deixar Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero pra me lembrar de quando eu estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo e que nunca terminou E que eu vou te ver quando agora Que eu vou sentir teu corpo, minha mão e meu amor Como da primeira vez deste eu sonhar Que não determina que ainda posso te amar E que eu vou te ver quando agora Que eu vou sentir teu corpo, minha mão e meu amor Como da primeira vez deste eu sonhar Que nada terminou que ainda posso te amar Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando eu estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo, minha mão e meu amor Como da primeira vez deste eu sonhar Que nada terminou que ainda posso te amar E que eu vou te ver quando agora Que eu vou sentir teu corpo, minha mão e meu amor Como da primeira vez deste eu sonhar Que nada terminou que ainda posso te amar A gente lançou um novo CD Então a gente vai tocar uma música inédita aqui pra vocês, tá bom? Uma nova lançamento pra galera de Itapipoca Mas o Léo não veio não, vou cantar sozinha, tá? Não foi só uma chuva de verão Nenhuma paixão de carnaval Não foi só uma noite de prazer Foi muito macho e tubo O mais que eu podia imaginar Mas que tudo o que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Eu sei, ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma batida pra nos separar E conseguiu E conseguiu eu sei Sei que fui culpada por favor E eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria Me socorrer Se eu fosse Eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria Deixa morrer Nosso amor Nosso amor Talvez seja uma chuva de verão Meio Dei uma paixão de carnaval É só uma noite de prazer Foi muito Foi muito Mas foi tudo Foi mais do que eu podia imaginar Mas foi tudo Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Eu sei Ganhei o meu amor Só que o destino preparou Só que o destino preparou Uma batida pra nos separar E conseguiu eu sei Sei que fui culpada por favor E eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Mais uma chance Eu fosse Eu fosse Eu fosse Você Eu voltava pra mim Eu iria Me socorrer Eu fosse Eu fosse Eu fosse Você Eu voltava pra mim Eu iria Deixa morrer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor